Vou apresentar nosso novo craque, o Diego, o velho sonho aqui da nação rubro-negra e eu tenho certeza que ele vai ficar aqui conosco muito tempo, vai nos ajudar muito, nós vamos ser campeões de tudo e essa data aqui vai ficar marcada aqui na memória de todos nós. Há 100 maiores delongas, vou passar a bola aqui para o nosso vice de futebol, o Flávio Godinho, que foi uma pessoa mais do que chave aqui nessa negociação. Boa noite a todo mundo, com muita felicidade que a gente está aqui recepcionando o Diego, ainda mais nesse ano aqui que nós estamos completando 35 anos aqui da conquista do Mundial e eu queria dizer para vocês que por mais que a gente tenha se esforçado para essa negociação, ela só se tornou possível porque o Diego queria vir muito em Flamengo. E ele soou o litro certo já antes de entrar em campo para viabilizar essa operação. Se a gente já tinha feito o vestibular com os argentinos lá do Rosário Central para atorear a turma, para trazer o Donati para cá, vocês não têm ideia. É como a gente ainda é aprendiz para negociar com os turcos, mas fizemos uma boa dobradinha aqui, não só o time todo no Flamengo, mas junto com o Diego e aos 45 do seguro tempo a vontade dele prevaleceu. A gente conseguiu trazer o Diego sem custos e vou passar aqui o microfone para ele, porque eu até acho que nem ele mesmo imaginou que ia ter essa recepção aqui por parte da nação. Boa noite a todos, complementando aí o presidente e o Flávio, é só dar as boas-vindas mesmo, e ressaltando o quanto ele realmente tem o desejo de estar aqui conosco hoje, o maior exemplo é a primeira fileira aí, que está repleta de familiares, o pai, a mãe, os filhos, a esposa, demonstra o quanto ele veio de corpo e alma para o Flamengo, e isso para nós que trabalhamos dia a dia com os atletas é sinônimo de que nós vamos ter uma caminhada extremamente gloriosa, porque em termos de qualidade não tem nenhuma dúvida. O que a gente quer é que todo profissional que aqui chegue, chegue dessa forma, com espírito realmente de comprometimento. Então, parabéns por tudo que você fez nessas poucas horas de Flamengo, porque tenho certeza que será vida longa. Parabéns e seja bem-vindo. Obrigado.